Liberdade provisória é mais ou menos assim, maninho ou poseu, tamo junto vestirar, vambora! O inimigo foi assim, terminou a verdade, cada um no seu lar, nem precisa ligar mais Logo fui eu prender o menino que ia largar mais pé, segui a minha vida, até ela seguir a dela E eu peguei o porfinal, sorriu pra onde ela tava, ela tendo um rachão na boca, dá um rio de cara Ela tava com a minha cara, veio pra te olhar, o sino não tava tendo, ela tá empurrada Eu encolhei pra voltar, ela matou na unha, e os braços dele não tava com o meu porrinho Eu encolhei pra voltar, agudou de fora, sofrer na sofrida, na sofrida da reprovisória Mas tem que me aceitar de volta O inimigo foi assim, terminou a verdade, cada um no seu lar, nem precisa ligar mais Só que foi eu quem terminei, quem ia largar mais velho Eu segui a minha vida, até ela seguir a ver Se não me preocupar, foi então que ela tava Ela tinha noito, eu não ia dar uma vez demais Ela dava a barriga, cada vez eu te olhava O senhor não tava batendo, tava dando furrada Eu lhe florei pra voltar Ela matou na unha, disse o taço, deu o taço, deu o pôr Eu lhe florei pra voltar, ela matou embora Sofreu na sua vida, na sua liberdade, com a vitória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta